Oi Cris, tudo bem? Minha dica de hoje é para tratamentos de unhas e cutículas. A mulher de hoje é multifuncional. Ela tem muitos compromissos com a casa, com os negócios e ela precisa acordar praticamente pronta, não é mesmo? Com a pele bonita, com cabelos e por que não com as unhas perfeitas? Você que tem problema com unhas roídas, unhas que descamam, unhas fracas, aqui nós aliamos saúde e beleza das suas mãos. Produtos que não contêm ácido ou qualquer química que possa danificar suas unhas. Ao contrário, unhas 50 vezes mais resistentes, perfeitas por até 30 dias. Vem para cá para conhecer nosso espaço e conhecer esse conceito único no Brasil de fazer unhas.